Jornal Nova Era Este debate Do Jornal Nova Era Por que o dia internacional Só das mulheres Tem, qual a força Disso, ou a real Com tantas e tantas Conquistas, ainda Precisamos desta Referência, ou afinal Todos os dias São dia das mulheres E não apenas o dia 8 de março, e para esse Debate todo aqui, boa tarde Guilmar Santana Ótima tarde, Damião, ótima tarde A você que nos acompanha, estamos Aqui, a bancada 99% Feminina, vou falar 99% porque Seu lado feminino Também hoje está aqui, que você começou Nos trazendo toda essa possibilidade De reflexão Então, não é não meninas, sejam Bem-vindas, Isilda e Rosana Uma alegria Hoje está demais É mesmo, Damião, bom dia Boa tarde a você Seja muito bem-vinda Maria Isilda Neto, Rosana Navarro Boa tarde Boa tarde, Damião Boa tarde, queridos ouvintes Rosana, que fez aniversário ontem Está aceitando os cumprimentos ainda? Guilmar, com certeza Peraí, como é que é o negócio? Um parzinho de vasos aí Você fez aniversário ontem E a Isilda vai fazer amanhã E a Maria Isilda vai fazer amanhã Duas piscianas Poxa vida e hoje é aniversário da Deusa Deusa Samu Olha, um time assim Todo mundo ali Feliz de mulher Tem que nascer mulher Olha, nosso carinho a vocês A Deusa e a todas as mulheres Que hoje estão aniversariando Que são muitas, né? Que estão aí nos acompanhando Saúde para vocês E nossas vibrações de carinho O Jornal da Vera inicia hoje Trazendo o retorno à pátria espiritual De dois companheiros Isso mesmo Um deles é o Franklin Moreira Do programa Palavras que semeiam Comunicador da rede Boa Nova de Rádio Que quem acompanhava aí A esta trajetória O programa sempre aos sábados Às 22 horas Você pode lembrar do programa no offline Quem quiser conhecer um pouquinho deste trabalho Que o Franklin Moreira Que é lá do Rio de Janeiro Trazia aqui semanalmente Ouça pelo offline Então nossas homenagens Nosso carinho A toda a família Aos amigos Saudades Nós noticiamos o retorno à pátria espiritual Do apresentador Franklin Moreira Apresentador do programa Palavras que semeiam Nós acreditamos na vida que segue Então que ele possa ter sido recebido Com muitas alegrias por lá E retornou à pátria espiritual José Antônio Luiz Balieiro O retorno à pátria espiritual O eterno diretor Conselheiro da UZI Da União das Sociedades Espíritas Do Estado de São Paulo José Antônio Luiz Balieiro A gente tinha o hábito De chamar de Balieiro Na atual gestão 2015 e 2018 Ele estava como o primeiro vice-presidente Ele que nasceu em 10 de janeiro de 1942 Estava com 76 anos O retorno à pátria espiritual Aconteceu em casa Na madrugada desta quinta-feira 8 de março de 2018 Ele que é natural de Franca Morava em Ribeirão Preto Casado com Adalgisa Campos Balieiro Cinco filhos Adriana, Mauro, Geraldo, José Antônio e Luciana Com formação na área do magistério De berço em família espírita Exerceu dois mandatos como presidente da UZI Da União das Sociedades Espíritas Do Estado de São Paulo E foram mais de 50 anos de atividades Na área de unificação Isso desde a mocidade espírita Nossas vibrações de amor Paz, sustentação à família Aos amigos E indo para Ribeirão Preto A atual presidente da UZI Júlia Nezu Júlia Olha que momento, né Júlia? Oi, Damião Oi Você está a caminho aí de Ribeirão Preto, Júlia? Não, eu estou na estrada Indo para Ribeirão Preto Certo Eu estava Eu estava numa cidade de Cachoeira Paulista Saí de lá Estou indo para Ribeirão Preto Para o É Será provavelmente o velório Do José Antônio Luiz Balieiro Que acaba de desencarnar Na madrugada do dia de hoje E Júlia Ele Você que está acompanhando Você que está como presidente da UZI Você que está acompanhando Essa trajetória A gente ainda não tem Dados de velório Nada Porque aconteceu assim De repente Nessa madrugada É isso, Júlia? Olha Foi mais ou menos de repente Ele fez uma cirurgia na mão Algumas semanas atrás E ele ainda iria submeter Uma outra cirurgia na outra mão Dentro dessa semana Ou da outra semana Então ele estava Com o problema Na mão E a essa cirurgia Porém Ninguém iria imaginar Que ele desencarnaria Por esse motivo A gente não sabe ainda Estamos conversando com Júlia de Zucca O problema cardíaco O problema que ele teve Que levou A desencarnação dele Então nós estamos ainda Surpresos Estamos indo para lá O corpo foi para o IML Para verificação Então nós ainda não temos O diagnóstico Da causa mortes Do balieiro Tá Tá certo É, na verdade É É aquelas coisas, né Júlia? Está retornando Um grande companheiro Da UZI, né Júlia? Oi? Retornando A pátria espiritual Um grande companheiro Da UZI, né Júlia? É verdade O balieiro Ele está Na UZI Desde a sua Juventude Ele era Da mocidade espírita Ele Participou Da Da primeira Confraternização Da mocidade espírita Do estado de São Paulo Depois Depois ele Foi presidente Diversas gestões Da UZI intermunicipal De Ribeirão Preto Da UZI regional De Ribeirão Preto Depois ele foi Nosso presidente Da UZI do estado De São Paulo Da De 2006 Até 2012 Quando eu O sucedi Na presidência Em 2012 Então é um companheiro Que passou A sua vida Inteira No movimento De unificação Foi colaborador Assessor Do César PR No Conselho Federativo Nacional Da Federação Espírita Brasileira O balieiro Foi Do conselho Diretor Da Federação Espírita Brasileira Uma pessoa Engajada Mesmo Com o movimento De unificação Não só No estado De São Paulo Com o mundo No Brasil Todo Júlia Leva então Em nome Da FEAL Da Fundação Espírita André Luiz Da Rede Morava de Rádio Da TV Mundo Maior A toda a família As nossas Condolências As nossas Melhores vibrações A toda a família Júlia Nezu Levo sim Levo as vibrações Da família FEAL Que é uma Família querida Nossa também E estamos indo Para lá Dentro de algumas Horas Eu chego Deverei chegar Em duas Horas Mais ou menos Em Ribeirão Eu sei Que O movimento Espírita Principalmente Os que são Os nossos órgãos Da luz Estão se dirigindo Para lá Para que nós Possamos Prestar Então Essa última Homenagem Ao querido Balieiro Tá bom Obrigado Júlia Por estar Conversando Com a gente Aí na estrada Tudo Mas nos atendendo Obrigado Obrigada Damião Fica com Deus Que ele nos abençoe Isso aí Bons caminhos Para eles Isso aí Hoje dia 8 de março Dia internacional Da mulher Nós tratando Aqui desta questão De dois queridos Colaboradores Aí da Da doutrina espírita Do movimento espírita O Franklin Moreira Como comunicador Da rede Boa Nova de rádio O Balieiro Como atuante Aí no movimento espírita Pela Uzi E eles retornaram A pátria espiritual Que é a nossa Verdadeira morada Então Com energias E vibrações De alegria Para que eles possam Ser recepcionados Lá do outro lado Com muito carinho E com Todo o valor Que eles aqui Trouxeram Tudo que eles plantaram O próprio Franklin Com o programa Palavras que semeiam Que ele possa estar Colhendo muito Por lá também Com certeza Com certeza Dia 8 de março Dia Internacional da Mulher Vamos falar um pouquinho Sobre a representatividade Da mulher 8 de março Foi acordado No ano de 1960 Como símbolo De uma série De reivindicações E conquistas De direito da mulher Principalmente No âmbito trabalhista Na ocasião A jornada de trabalho E remuneração Entre homens e mulheres Tinha uma discrepância Uma diferença absurda Ainda não Temos que ajustar Essa questão Ainda continua Infelizmente A luta É atual Pois mesmo As leis Trabalhistas Serem iguais Independente De gênero O mercado De trabalho Continua a praticar Este preconceito E as mulheres Como também Os mesmos cargos E funções Recebem menos Do que os colegas Que exercem A mesma atividade Homens Muito se fala Deste empoderamento Feminino Por exemplo Este termo É amplamente Difundido E discutido Principalmente No âmbito virtual Mulheres Mulheres De todas as idades Se unem Para falar Sobre o que Em primeiro lugar É o reconhecimento Da mulher De existir Na sociedade E participar Dela De forma Igualitária Então nós Trouxemos aqui Este tema Hoje Hoje é a data Em que se comemora O dia internacional Da mulher E temos aqui A possibilidade De tratar Deste tema Com a Maria Zilda E também Com a Rosana Navarra No livro Dos espíritos Nós aprendemos Que os espíritos Não tem sexo Na forma Como entendemos Na organização Física São os mesmos Espíritos Que animam O corpo De homens E mulheres Os espíritos Encarnam Como homem Ou mulher Conforme a necessidade De evolução Que temos No livro Nosso Lar De André Luiz Psicografado Pelo Chico O capítulo 20 Designado Noções De lar As almas Femininas Não podem Permanecer Inativas É preciso Aprender A ser Mãe A ser Esposa Missionária Irmã O homem Deve Aprender A carrear Para o ambiente Doméstico A riqueza Das suas Experiências E a mulher Precisa Conduzir A sua doçura No lar Para os labores Ásperos Que ela Compartilha Com o homem Dentro de casa É inspiração Fora dela A atividade Uma Não viverá Sem a outra E aí meninas É um Assim É uma coisa Muito boa Mas ao mesmo tempo Não precisaria Ter isso Não é mesmo Se nós Tivéssemos Já aprendido O processo Da vida Como funciona Como você já fez Até um Você fez um Pequeno resumo Do que é a nossa vida Nascemos Ora como homens Ora como mulheres E assim Temos direitos Iguais Perante Deus Perante a divindade E quando a gente Chega aqui A gente se esquece Disso Quando a gente está lá No nosso lar Você tocou Um comentário Interessante Mas eu Tenho um outro Que é Quando o André Luiz Como médico Da terra E acreditando Que lá ele seria Também um médico Na espiritualidade Ele vê o corpo Tem um protótipo Protótipo Que a gente fala De um corpo feminino E um corpo masculino E o que ele fala Do feminino Da complexidade Da importância Do feminino Para a evolução É tão interessante E que Quando a gente está aqui Encarnado Como nessa roupagem feminina De mulher A gente não valoriza E ao mesmo tempo Quando a gente desvaloriza Um Alguém que é próximo Desvaloriza a mulher Você está Automaticamente Desvalorizando O ser humano O homem também Porque se nós somos Um com Deus E um com cada um de nós Se eu desvalorizo a mulher Automaticamente Eu estou desvalorizando Aquele que é um comigo Que é o homem Então É interessante a gente Eu acho que repensar E mudar essa coisa De comemorar Um dia Esse dia Ah é um dia que As mulheres recebem flores As mulheres recebem parabéns Elas são bem tratadas Elas são acariciadas E o resto do ano Ganha o chocolate Ganha o chocolate Ganha o chocolate Mas só no dia 8 de março Então É interessante E E assim Nós Nos Entendermos Que somos Espíritos que estamos juntos Para nos Nos auxiliar Eu Eu evoluo Na relação com Com o meu próximo Que pode ser uma mulher Ou um homem Né E esses Que estão Comigo Vão também Evoluir Né Então Eu acho que é uma coisa Nós ainda precisamos Eu acho Mas A tendência é que isso Eu acho que isso vá modificando E que os valores Se transformem E que nós nos amemos Todos os dias E que nós valorizemos Em todas as formas Não é? Eu acho que esse é o caminho É o sonho É o sonho É o sonho De quem quer Quem quer alcançar A evolução Rosana Olha É Na minha modesta opinião Eu acho que Ainda é muito importante Nós termos essas datas Comemorativas No meio Da nossa sociedade No meio do nosso planeta Porque realmente Nós temos muitas conquistas Que já foram Ganhas ao longo Da nossa história E justamente Em decorrência Desse posicionamento Desse empenho De muitas mulheres Que trabalharam Para que hoje Nós pudéssemos Viver esse momento atual Né? Mas nós ainda Infelizmente Nós ainda enfrentamos Muitos desafios A serem superados A violência Ela ainda se faz Muito presente Sobretudo No campo feminino E às vezes Não infrequente Acaba sendo Uma coisa Que ainda não se é dado O devido valor O devido A devida tratativa Para a resolução Do caso Né? Temos ainda Esse empenho Da questão econômica Também Que é uma questão Também importante A ser ressaltada Mas Olha a beleza De termos A possibilidade De dentro Das nossas Ali atividades Procurarmos ali Levar ali Um pouco de doçura Um pouco ali De união Um pouco ali Um jeito diferente De olhar, né? Dizem que os homens Eles são cobre E as mulheres São polvo Né? Não tem até Título de um livro Que os homens Eles são focados Em uma atividade Por vez E as mulheres Com seus múltiplos Tentáculos Que nem polvo Damião O Damião Está afirmando isso É assim mesmo Desempenhar Várias atividades Ao mesmo tempo Então assim Olha só que importante Essa capacidade Essa habilidade E que são experiências Que todos nós Espíritos Que os somos Em algum momento Já passamos E iremos tornar a passar Para desenvolver As nossas habilidades Mas é um dia Muito feliz Né? Que a gente tem Que realmente Comemorar E que nós possamos E que possamos Justamente servir De marco Para despertar De novos olhares E de novas consciências Olha o que O Vitor Hugo Tem uma poesia Extraordinária Fazendo uma comparação E ela é meio longa Então eu acho Que o finalzinho Dela fala Bastante Do que é Essa analogia Que ele faz Né? Sim Então ele diz assim Que o homem É a águia Que voa A mulher É o roxinol Que canta Voar É dominar O espaço Cantar É conquistar A alma Enfim O homem Está colocado Onde termina A terra A mulher Onde começa O céu Ou seja Se nós juntarmos Isso Dá uma coisa Extraordinária Não é? Sim Então eu acho Que é esse Que é o É o meu sonho É juntar As nossas características Que são Perfectíveis E que Se associam E que Fazem um todo Para a gente Conquistar A nossa evolução E como a Rosana Disse Essa questão Financeira A questão da violência Ela continua grande Então Nosso carinho Aqui A estas mulheres Que Por vezes Estão aí Passando Por violência Doméstica Estão passando Por esta Intimidação No trabalho Nas privações Porque nós Sabemos que isso Ocorre Mas tem Aquele lado Da jovem Que está Agora Tendo esta Certeza De que ela Pode sim Buscar pelos seus Direitos E não aceitar Ser De alguma forma Violentada Submetida a estas condições Submetida a estas condições Exatamente Nosso carinho A todas as mulheres Damião Não É Aquilo que até Na abertura Estava comentando Na verdade É isso Tem a importância Da referência Mas que na verdade Ela não precisa Se parar hoje Na verdade Olha Tem mais Todo dia Na verdade Da sequência Da verdade Já começou A fazer Com flores Chocolate Tem mais 364 dias No ano Pela frente Até o dia 8 de março Do ano que vem Para E passa a ser Algo natural Deveria ser Algo natural Por exemplo Hoje o Damião Está aqui Bendito Entre as mulheres Não é Damião Você está É o bendito Aqui hoje As quartas E quintas Ele tem essa possibilidade Quando o Júlio Não está Aqui presente Eles dividem um pouquinho Nosso carinho Nosso abraço Para o Júlio Mas Mesmo assim Desta maneira Como dissemos Essa data ainda Ela é necessária Para nós Então vamos agradecer Esses mimos Que recebemos Já do Maurício No chocolate Gratidão Essas gentilezas Elas são um marco E que a gente possa ter Sem os nossos relacionamentos Exato Com os fios da gentileza Com os fios da maldade Com os fios da doçura Sempre bem vindo Carinho É sempre muito bem vindo É isso mesmo A Fundação Espírita André Luiz Está em plena campanha Da Espiritoteca Páginas de Luz Então nos ajude A entregar páginas de luz Já fizemos a segunda entrega Com mais um padrinho Que é o Adão Nonato A distribuição aconteceu Na entrada do metrô Santana Na zona norte de São Paulo E a campanha prossegue Temos outros parceiros Iremos levar páginas de luz A outros lugares Então a partir de 12 reais O valor referente a um livro Você nos ajuda a iluminar mentes Então venha você também participar Desta Espiritoteca Acesse o site MundoMaior.com.br Ou ligue 49665775 49665775 Ou 24583214 24583214 Participe você também Da Espiritoteca E nos ajude a entregar Páginas de luz Nós vamos fazer um rápido intervalo Vamos daqui a pouquinho Trazer mais notícias Informações E os comentários Fique conosco Voltamos daqui a pouquinho Até já Olá amigos Eu quero te convidar Para o 16º encontro Amigos da Boa Nova O tema é fascinante Reconexão com Cristo Nós lá nos encontraremos Já está disponível na Mundo Maior Um DVD que vai ajudar você A encarar a vida com mais leveza e responsabilidade O DVD Espiritismo e Bem-Estar Vencendo os Desafios Reúne as palestras do Dr. Rubens Cascapeira Jr. e William Sanches Cascapeira é médico orto-molecular E aborda aspectos relevantes sobre o funcionamento do organismo feminino E suas fases sob a ótica do espiritismo Já o comunicador William Sanches Especializado no desenvolvimento de potenciais e espiritualidade Trata do tema Jesus e a arte de vencer desafios Acesse www.mundomaior.com.br Ou ligue agora para 011-4966-5775 E adquira o seu DVD agora mesmo É a Mundo Maior Ajudando você a se superar sempre E se pudéssemos espalhar a mensagem do bem para cada vez mais pessoas No mercado editorial desde 2000 A editora Mundo Maior conta com um vasto catálogo de títulos espíritas e espiritualistas Dentre eles romances, livros para estudos, autoconhecimento e infanto juvenil Sempre trazendo lançamentos produzidos a partir dos mais modernos padrões de diagramação Seguindo as tendências do mercado editorial Aprendemos que o conhecimento é fundamental para alcançarmos nossos objetivos Além de poder abrilhantar nosso caminho para a evolução Melhor que aprender é poder compartilhar essa cultura Você, dono de livraria ou dirigente de centro espírita Não deixe de se tornar um divulgador da mensagem consoladora E conte com nossas obras para que juntos possamos espalhar conhecimento, inspiração e mensagem positiva Estamos de volta na Rede Boa Nova de Rádio e na TV Mundo Maior Emissoras da FEAL, Fundação Espírita André Luiz Hoje é quinta-feira, 8 de março de 2018 E momento aí de falar da nossa gratidão ao sócio do Clube Amigos da Boa Nova Essa gratidão é para sempre, não é? Nós temos aqui a possibilidade, tanto no Manhã Boa Nova Como no Jornal Nova Era, de trazer aqui alguns nomes destes Que nos ajudam a levar à frente a missão da FEAL Que eu gosto sempre de frisar porque é isso que nos traz a possibilidade De ampliar o nosso conhecimento aqui Que é divulgar a doutrina espírita através de todos os meios de comunicação possíveis E aqui a Rede Boa Nova de Rádio, a TV, a editora Nós temos esta possibilidade graças a você Que nos ajuda mensalmente Graças a você que nos ajuda de uma forma esporádica De tempos em tempos Graças a você que compartilha um programa da grade Da TV ou da rádio com algum amigo E este amigo passa a fazer parte do clube Então nossa gratidão é eterna para com você O Moacir Batista de Paula é sócio desde o início, desde 2000 E a Ana Bruim Marangon, a dona Ana Marangon, linda Sócia desde o início, desde 2000 conosco Ela que faz parte aí do... Da energização Energização Quando comecei lá atrás Ela até nos deu algumas orientações Beijo no seu coração, viu? Sócios recentes José Luiz Gonzalez e Vilmar Pereira Estes sócios desde 2017 Desde julho Gratidão a vocês por nos ajudarem a manter essa nossa candeia Sempre num ponto mais alto Se você ainda não faz parte deste clube Venha nos ajudar na ampliação da divulgação da doutrina espírita Fique sócio você também 0800 12 18 38 0800 12 18 38 Ou 011 2456 7109 2456 7109 E venha você também fazer parte do Clube Amigos da Boa Nova Quando falamos a respeito da dona Ana Marangon Que faz parte dessa equipe de energização Trazer uma divulgação do Centro Espírita Nosso Lar Casas André Luiz Pois nós estamos aqui graças a esta instituição Nós somos um braço do Centro Espírita Nosso Lar com muito orgulho Nossa instituição, nossa casa Amanhã, dia 9 e sábado, dia 10 Vai acontecer lá dentro da instituição Que vai abrir as portas Não só para os funcionários, mas também para a comunidade Um outlet do bem Então vamos ter lá Algumas empresas vendendo roupa masculina, feminina Acessórios, bolsas E aberto ao público Que beleza Parte da renda Não, aqui na Em Picanço Na Avenida André Luiz 723 Ali onde fica a unidade de longa permanência Então quem estiver interessado em adquirir Estas roupas, acessórios Você pode presentear alguém E vai estar colaborando com a instituição Porque parte da renda vai ser revestida para a nossa instituição Então repetindo Amanhã, dia 9 e sábado, dia 10 Das 10 da manhã e 5 da tarde Este é o outlet do bem Você vai poder adquirir e ainda ajudar a nossa instituição Endereço, Avenida André Luiz 723 Bairro Picanço, ali em Guarulhos Todos convidados Fique sabendo Um novo horário de funcionamento do Minhocão O elevado João Golar Terá início neste final de semana Quando a via passa a ficar fechada para veículos Durante todo o sábado Com isso, a ligação Centro-Oeste Ficará aberta apenas de segunda a sexta-feira Das seis e meia às vinte e uma horas e trinta minutos Ah, porém Olha, em sessenta dias O horário ficará ainda mais restrito Apenas das sete às vinte horas Tem muita residência por ali, não é? O pessoal merece um pouco de silêncio, né? No período da noite, após as vinte horas Eu acho que é um horário muito bom, né? Quando mudar realmente para sete Entre sete e vinte horas E depois no resto do período O pessoal tem um pouco mais de silêncio E aí agora no sábado e domingo O pessoal buscar alternativas de trânsito também Com certeza Fique sabendo também que placas de veículo No padrão Mercosul Começam a valer agora no dia primeiro Valer agora, não Valer em primeiro de setembro, né? Primeiro elas serão adotadas Para os zero quilômetros em transferência Ou em substituição de placas A norma foi publicada nesta quinta-feira Dia oito de março No Diário Oficial da União Então em vez de três letras e quatro números Como é hoje As novas placas terão quatro letras e três números E poderão estar embaralhados Assim como na Europa Já pensou? Sabe o que eu acho interessante? Porque, olha, Canadá, Europa Você escolhe a sua placa E você fica com a sua placa Você troca de carro E fica com a placa Então fica tão mais fácil Você não precisa daquela coisa de... Sim E evita a corrupção De você comprar uma placa Com a letra que você quer Porque não é assim... O final que você deseja Se a bola tem rodízio Tem que pesar as coisas Então seria tão bom se fosse assim Porque fica fácil Você fica com... Você não esquece nunca o número da placa Porque é sempre o mesmo É como um documento mesmo Um documento Perfeito E fora que você tem como rastrear No caso de qualquer irregularidade Ou também de qualquer infração Que foi cometida A responsabilidade é sua E isso automaticamente Acaba gerando um pouco mais de responsabilidade Tem uma sobrinha que mora na Alemanha E ela até se arrependeu da placa que ela escolheu Porque ela pôs o ano do aniversário O ano do nascimento Ela falou Todo mundo vai saber minha idade Porque não pode mudar Ela não pensou, né? Ela era jovenzinha, não pensou Temos participação de ouvintes Aqui no Jornal Nova Era Desta quinta-feira, dia 8 de março Luiz Carlos Batista Nosso ouvinte lá de Santo André Ele direciona toda a equipe feminina Da FEAL Que contempla a Rede Bão Nova de Rádio A TV Mundo Maior, a editora E como esse todo a equipe Ele está aqui parabenizando a equipe feminina Obrigada, viu Luiz Carlos Batista Pelo seu carinho A Fátima da cidade de Quixadá A Fátima ligou para desejar A toda a equipe feminina Um feliz dia das mulheres Ela lembrou também Também de Ercília Zilli A Ercília Zilli faz parte Sim, dessa bancada feminina Ela disse que a Ercília Ela já foi Ela já foi no encontro Como Dini, é um gênio Ela foi como Vanderleia Mas pode ser também Uma boa sugestão Olha, acho que ela vai gostar Vamos passar para ela A Ercília é uma querida A gente não citou a Ercília Porque a gente lembrou Das aniversariantes Das aniversariantes Por isso que a gente citou Então tem a Rosana Ontem A Deusa hoje A Marisil da Manhã A Ercília é no dia da criança É em outubro Doce de outubro Mas está chegando Obrigada pelo seu carinho Viu, Fátima? De Quixadá Manda um carinho aí Para o seu esposo também Que está nos acompanhando Por WhatsApp Aqui também A Eliana Do Jardim Anália Franco Boa tarde A todas as meninas Da FEAL Da Rede Boa Nova de Rádio E também Da TV Mundo Maior O ouvinte Luiz Carlos Geraldo Da Vila Ré Sempre participando conosco Ele diz o seguinte Boa tarde a todos A convidada quando diz Que o dia Que dia específico Para homenagens Não precisava Está coberta de razão O ser humano em geral Homem e mulher Tem que se conscientizar De que se estamos juntos Neste orbe É porque o Criador Tem para isto Um propósito Obrigada pela sua participação Viu, Luiz Carlos Geraldo Pelo facebook.com Barra rede Boa Nova de Rádio Aqui a Ana Lúcia Ferro Felicidades todos os dias Para as mulheres Alexandre Meirelles Carmo Acompanhando ao vivo E parabenizando o poder Das mulheres Este Alexandre aqui Nosso ouvinte lá De Belo Horizonte A Maria do Carmo Lopes Parabéns a todas as mulheres Sejamos fortes Como as águias E sensíveis Como as borboletas Olha que bacana Que lindo Maravilha A Ione Dias Ela diz Eu observo que Ter um dia Diz muito Da exclusão Da injustiça Vejamos Quem tem Dia das mulheres Se tem dia das mulheres Indígenas Crianças Todos ao longo Da história Violentados É claro que tem Os dias criados Pelo capitalismo Visando acima de tudo O lucro Aqui a Ione Dias A Maria Cecília Delgado Muito bom Esses comentários De vocês Obrigada A Isabel Castro Parabéns meninas Muita luz e positivismo Obrigada A Maria do Socorro Todesco Mandou um recadinho bacana Você pode ler pra gente Zilda É assim Bom dia meninas E meninão Parabéns e muitas felicidades Para as aniversariantes Muito bem lembrado Guilmar Pois todo homem Tem o seu lado feminino E José Damião Tem muita sensibilidade Parabéns Fé, perseverança E muitas realizações Para todas as mulheres Desse nosso lindo Do planetinho azul Um beijo Maria do Socorro Obrigada Um beijo Socorrinha Sempre muito participante É muito bom Atenta Isabel Batista Parabéns pelo dia das mulheres Para todos vocês Que são iluminados A Maria Santos Boa tarde Amigos Bons fluidos Para vocês E que todas nós Mulheres Sejamos lembradas E respeitadas Sempre Não só hoje Mas todos os dias do ano Obrigada Também conosco Deixa eu ver O Dorival e Aninha Que são lá de Barra Velha Santa Catarina Nos acompanhando Estas as participações De ouvintes Até agora E um convite A você que nos acompanha No próximo dia Dezesseis de março Sexta-feira Da semana que vem Mais uma Blitz Feal Dessa vez No Centro Espírita Nosso Lar Casas André Luiz Unidade de longa permanência Ali na rua Duarte Duarte de Azevedo 691 No bairro de Santana Quem estará Eu e a Ercília Ercília de novo Estaremos lá Na Blitz Feal Precisamos só acertar Essa quantidade de horário Da Ercília Mas a Blitz Vai acontecer a partir Do meio-dia Até as seis da tarde Vamos ver o horário Certinho Que a Ercília Ficou ontem De ver Essa disponibilidade Dela Mas ela vai estar Lá com a gente E lá nós estaremos Distribuindo adesivos Brindes Mimos E as pessoas Que passarem por lá Estarão participando De sorteios E aí tem mais Mimos exclusivos Então nesse dia Estaremos também Vendendo convites Para o 16º Encontro Amigos da Boa Nova Sabe quem vai estar lá também? A Isilda Está dizendo que vai estar lá também Vai estar lá Primeiro dia de aula Olha que maravilha Nossa Qual o horário das aulas? Vai Olha só Qual o horário das aulas? Das 14h às 15h30 Ah então Você vai poder esticar um pouquinho Ótimo Ótimo Olha está vendo Alguma oportunidade Vamos estar fazendo uma grande festa Sexta-feira que vem Vai ter Silvia Zile Marisa e o Daneto Eu vou estar lá Vamos estar fazendo Falta você então Se progrebe aí Para na próxima sexta-feira Não amanhã Semana que vem Semana que vem Isso aí No dia 16 No dia 16 Muito bom Olha Neste Dia Internacional da Mulher Nós trazemos também uma questão Que merece atenção de pais e educadores A Associação de Obstetrícia e Ginecologia do Estado de São Paulo Realizou uma pesquisa Com 849 profissionais da área Que atendem jovens entre 13 e 19 anos Para 78,3% destes especialistas Eles trouxeram essa informação Que mais da metade das pacientes Desta faixa etária São sexualmente ativas A percepção deles É que 42,3% Destas adolescentes Receberam alguma orientação Sobre doenças sexualmente transmissíveis A DSTS Enquanto 36,18% responderam Que menos da metade não sabiam Nem o que era uma doença sexualmente transmissível Um dado ainda mais alarmante É que 32,38% destes médicos Que participaram dessa pesquisa Responderam que menos da metade das adolescentes atendidas Utilizam preservativo na primeira relação sexual E isso para uma faixa etária entre 13 e 19 anos Sim Muito jovem, não é não, Rosana? Ou não? Em relação à saúde física Isso tem algum problema? Então, assim Esse é um comportamento que cada vez mais A gente está observando nos adolescentes É a precocidade do início da atividade sexual E o que realmente, às vezes, chama atenção É em relação a esse comportamento Da prática do sexo desprotegido Claro que esse tema, muitas vezes Ele acaba sendo até abordado nas aulas Como até prevenção de A parte de sexualidade Prevenção de DST Mas é que, nesse momento Não infrequente Eles acham que nunca pode acontecer com eles Sim Que é uma coisa que acontece com qualquer um Mas menos com aquela criatura Porque ela não se vê como parte integrante De um problema que pode acontecer com qualquer criatura Claro que você ainda está Durante esse período da adolescência Você está num período de formação De maturação Enfim, de todo o desenvolvimento Do seu corpo físico como um todo Às vezes, acaba tendo implicações E acometimentos, sim, sérios Que podem acontecer, sim Justamente, às vezes Quando nós temos gestação Às vezes, nessa fase precoce A gente já teve, infelizmente A experiência de ter mãe Jovem de 11 anos de idade Sim 11 anos 12, 13 Que é muito complicado Então, é importante Cada vez mais Esse esclarecimento E você vê que é um número Próximo de quase 75% Ou seja, é um número muito elevado Então, na era que nós estamos Na era do conhecimento Não adianta nós querermos colocar vendas Nos nossos olhos E acharmos que os nossos filhos Eles não estão tendo esse tipo de atividade Então, é trazer para próximo de nós Conversarmos, esclarecermos Para que eles possam cada vez mais Ter as atitudes no campo da responsabilidade É, eu acho assim Isso, o lado O lado Do físico, né? O lado orgânico mesmo E tem o lado Emocional, né? Que, assim Uma jovem de 13 anos É uma adolescente, né? De 12, 13 anos Se ela for ter muitos parceiros Porque nem sempre Você não começa a namorar com 12 anos E se casa com aquele Com aquele namorado Isso é uma coisa mais rara, né? Então, eu acho que o lado emocional Precisa também ser tratado Porque O que é um relacionamento? O relacionamento é baseado só no sexo Ou é baseado num sentimento mais apurado Num amor Enfim, num sentimento mesmo, né? Então, eu acho que isso deve ser muito falado com os pais Sim Eu me casei porque Eu tinha amor pelo meu marido Antes do sexo Então, eu acho que se a gente colocar Os valores De uma forma meio distorcida Pode complicar o futuro No futuro, quando você se tornar uma pessoa adulta Pode se tornar uma pessoa Sei lá, insegura Enfim Com alguma dificuldade de relacionamento Por conta Desse relacionamento precoce E sem Sem o esclarecimento Sem entendimento Você sabe que o Divaldo Ele tem um livro belíssimo Vivências em Família E quando a gente lê esse livro Ele é maravilhoso Porque a fase mais importante Que às vezes a gente leva no oba-oba É a fase do namoro É a fase do conhecimento Ali, do se autoconhecer Ali O parceiro Ou a parceira Enfim E que às vezes é um período Que acaba sendo desperdiçado Mal baratado Ou feito de uma maneira inconsequente Tem aquele livro Vida e Sexo? Sim Do Chico De Emmanuel De Emmanuel Onde ele coloca Que você cria aquele compromisso Com a pessoa Não é só uma relação Todos os seus elos magnéticos Que você acaba gerando E todas as consequências Que advêm desse relacionamento Podem comprometer a nossa vida Sim Então é atenção Como dissemos aqui Este levantamento Da associação Dos médicos Ginecologistas E da obstetrícia Nos trouxe Essa possibilidade De refletir Num dia importante Para que O diálogo Se amplie Pois é Não é proibir Mas é esclarecer Ampliar o diálogo Sempre Não faz sentido Hoje em dia Já antigamente Não dava Imagina agora Com certeza Então acho que esclarecer É tudo de bom E esse esclarecer É o sentar junto É conversar Não adianta querer Não vou mandar mensagem Para o meu filho Não É sentar junto É olho no olho É olho no olho Você sabe que às vezes Isso é o que está faltando Um pouco hoje em dia Porque hoje em dia Cada vez mais Há uma tendência E se relata Que nós estamos Numa fase Das relações líquidas O líquido Ele não tem forma O líquido Ele se adequa Em qualquer recipiente Que você coloca Então você vê Que é uma tendência Para as coisas fugazes E não é bem assim Que as coisas se comportam Nós A cada pessoa Que passa na nossa vida Deixa um pouquinho de si E leva um pouquinho da gente Isso Então é importante A gente ter Esse entendimento E é interessante Que os jovens Os filhos Eles também curtem Quando a gente conta De alguns relacionamentos nossos Ou de como nós Nós nos relacionamos Até porque às vezes É até divertido Eles falam Nossa mãe Que isso Mas é uma experiência interessante Para eles entenderem Que tem valores Que no nosso tempo Eram valores Mais rígidos Hoje são valores mais flexíveis Mas que são valores É interessante Queria convidar você Que está aí Nos acompanhando Para estarmos juntos No dia 21 de abril Quando vai acontecer O 16º encontro Amigos da Boa Nova 16 anos O evento O evento desse ano Está diferente A gente vai fazer O evento De forma Mais até aconchegante Vamos mudar O palco de lugar Vai ser um evento Um pouco menor Então Você Já adquiriu O seu convite Olha Adquira o seu convite Para estar junto Com a gente No 16º encontro Amigos da Boa Nova Para adquirir o seu convite 2458-3214 2458-3214 Ou ainda 2456-7109 2456-7109 E você Para participar Também esse ano Tem uma novidade Muito bacana Quanto tempo O pessoal queria Comprar ingresso Na internet Agora está podendo Você acessando o site mundomaior.com.br Tem ali Você já clica Ali no site Já adquire O ingresso Pela internet De forma muito Tranquila Este ano Nós vamos ter As presenças De Aldenis Leite O Alberto Almeida Deusa Samu Ildo Rosa Delmar Franco Manolo Queçada Participações artísticas Da Paula Zampi E do Ricardo Eduardo Vamos também ter Um espetáculo De teatro Vamos ter também Um espetáculo De teatro único Que eles vão Estão preparando Exatamente Para o encontro Amigos da Boa Nova Depois você fala Onde é que eu vou Assistir esse espetáculo Só Do décimo Sexto encontro Amigos da Boa Nova No dia vinte e um De abril E vale também Lembrar a você Os sócios do clube Amigos da Boa Nova Tem desconto No valor do ingresso No valor do ingresso Dia vinte e um de abril O décimo Sexto encontro Amigos da Boa Nova E ontem Nós trouxemos Duas caravanas Da zona norte Que é da Ângela Miglioranza E da zona leste Que é da dona Lourdes Hoje eu vou trazer A caravana lá de Mogi Que a responsável Os responsáveis É o Vinícius E a dona Mila Se você está na região De Mogi Tem uma galera Que acompanha a programação Da Boa Nova Mogi das Cruzes Mogi das Cruzes Mogi das Cruzes É bom falar É também Tem Iguaçu e Mirim Exato O pessoal de Mogi Mogi Mirim É outro Mogi É Mogi Mirim Se quiserem também Virem para o encontro Pode vir Organizem aí uma caravana Esta Ela sai lá de Suzano Passa por Poá E Itaquá Mogi e Suzano Essa caravana Vinícius e Dona Mila O telefone de contato deles É o 0 operadora 11 47 90 19 20 E tem a caravana Que é de Osasco A responsável É a senhora Aime Osasco é uma caravana nova Viu? Para os nossos encontros Então se você está Na região de Osasco Você pode vir Com a senhora Aime O telefone dela Que também serve Para WhatsApp Para mensagens É o 997 57 9109 997 57 9109 Então todos aí Se preparando Para o dia 21 de abril Nosso 16º encontro Amigos da Boa Nova Tem participações de ouvintes Podemos? Vamos lá Vamos lá É o Alexandre de São Paulo Da Vila Zilda Dizendo Parabéns meninas Grande abraço Para você Damião Todos os dias São dia da mulher Ele está dizendo aqui Também conosco Aqui quem fala É o Draumiro Draumiro de Pirituba Ele diz Guilmar Faço parte do Clube Amigos da Boa Nova Desde 2000 Com muito amor Alegria e prazer Que bom Pretendo continuar como contribuinte Com a mesma satisfação A você e a toda a turma do Jornal Nova Era Parabéns Obrigada Viu senhor Draumiro Por nos ajudar Sendo sócio Desde o início Conosco Gratidão E estamos te aguardando Para o nosso encontro Tá bom? Também conosco Aqui Deixa eu ver Como se diz A desinformação Mata mais do que qualquer doença O doutor João Lourenço Que fala muito isso Parabéns a todas as mulheres A todos os homens E a todos da rádio Da Fial Das casas Para toda a humanidade É a Tereze Deixou Ela diz Que deixou de ser do bairro do Limão E agora é do Guarujá Olha Foi para o litoral Bacana demais Beijo para você Tereze Ela diz Amo vocês Feliz dia do amor Fraterno Universal Obrigada Tereze Pela sua participação E um minutinho final Aí Para terminar Mais tarde Marisa E não vai estar aí na programação Eu e eu E o programa Espírito de mulher No dia internacional da mulher Nós vamos falar também um pouquinho Não é Guilmar Vamos Vamos aproveitar essa data E ampliar a possibilidade De reflexão Aí a gente recebe muito parabéns Mas obrigada Zilda Obrigada Rosana Pela participação de vocês Obrigada mesmo Até a próxima semana Rosana Semana que vem Estaremos juntos Então aqui Para mais um programa E buscando aí Orientar e ajudar as pessoas É isso aí Se Deus quiser Damien Uma ótima semana a todos Está aí Então o Jornal Nova Era Deste 8 de março De 2018 O Dia Internacional da Mulher Mas olha Amanhã 9, 10, 11 No final Todo dia É o Dia da Mulher Para que a gente possa Respeitar Ajudá-la Compreendê-la Não é isso? Então um grande abraço A você E amanhã Estaremos de volta Com mais um Jornal Nova Era Um grande abraço Parabéns Damien Parabéns Esse final aí foi Sensacional Um barco Ó Maravilha Obrigada Até amanhã Com mais Jornal Nova Era Grande abraço Até amanhã Tchau Ação Fatos Opinião Jornal Nova Era Jornal Nova Era Jornal Nova Era Jornal Nova Era Jornal Nova Era